Fala pessoal, o vídeo de hoje será para a gente criar uma conexão, iremos fazer uma conexão com o banco de dados MySQL via PHP e estruturar os diretórios, não diria os diretórios, vamos montar o diretório, mas hoje somente o diretório para onde iremos criar a classe e conforme o projeto for ocorrendo, a gente vai montando o restante do diretório, que aí fica menos confuso, criar tudo agora vai embolar, então será passo a passo. E também criar a função autoload, que é o autocarregamento de classes, para que você não precise ficar chamando classes toda hora dentro do seu projeto, isso até aqui é bem enjoado, às vezes esquece de chamar a classe, aí fica o tempo atrás tentando achar o erro, até que você descobre que esqueceu de chamar determinada classe, já passou tempo, perdeu tempo, então essa função autoload aqui é uma mão na roda e tanto, então vai dar a pena assistir aí, se prenda nessa vídeo aula aí, vou tentar fazer ela dentro de uns 12 minutos, se não der, vou dividir o vídeo em duas partes, porque se não fica muito ruim para enviar para o YouTube, demora muito para carregar para o YouTube. Só que antes da gente iniciar essa aula, na aula anterior, se você não assistiu, que é isso aqui, configurando virtualhost, httpd.conf, assista aí para poder acompanhar o projeto. Esquecemos, 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 esquecemos de acrescentar um detalhezinho aí, que é o seguinte, quando você digita www, que é o que a gente criou no vídeo anterior, expliquemos, desenvolvemos no vídeo anterior, se você digitar o domínio, você vai carregar seu projeto, aí vídeo aula realizado com o sucesso que foi, onde paramos no vídeo anterior, ou também sim o www, editando domínio mesmo, você também carrega o projeto, mas ao digitar localhost, também está carregando seu projeto, e não deve, ao digitar localhost, tem que carregar a página do localhost, onde tem o php mais admin, e as outras ferramentas, seus projetos, então você precisa dessa página, para não ter que ficar digitando manualmente aqui. Então como é que nós vamos resolver, esse detalhezinho aqui, vai no Windows Explorer, vai na pasta onde você instalou o amp-serve, aí vai atalar o amp-serve, na pasta bin, apache, apache, conf, http.conf, botão direito, editar com o notepad++, vai rolando até onde criamos o virtualhost, que é esse aqui, e pode ser, vamos criar agora o virtualhost do localhost, então, pode criar tanto aqui em cima, quanto aqui embaixo, não faz diferença, vou criar aqui em cima, então, virtualhost, asterisco 2.80, que você está escutando também na porta 80, que é a porta passada para o padrão do amp-serve, e fechar a tag aqui, virtualhost, e criar o document root, o que seria o document root, é onde vai reconhecer o amp-serve, onde que ele está, ele está aqui, o amp, aqui, a unidade, a pasta que ele foi instalado, e nosso projeto fica em www, correto? Então, quando você digita localhost, é esse arquivo aqui que ele busca, o index.php, ele que carrega aquela tela, que tem lá os seus projetos, que tem o php-serve, a tela principal do amp-serve, então, é esse arquivo aqui, então, ele está dentro de onde? dentro de um amp-www, só que lá a barra é invertida, né, então, aqui seria, pode ser caminho relativo mesmo, pessoal, aqui, caminho relativo, é sem colocar isso aqui, sem colocar unidade, isso aqui seria o caminho absoluto, e caminho relativo, você coloca apenas, né, a pasta do onde? o amp-serve, www.projeto, somente isso aqui, pronto, serve name, localhost, que é o que você digita na URL, só isso aqui já seria suficiente, mas, você pode criar, isso aqui não vou digitar não, para não perder tempo, para o vídeo não ficar longo, copia aqui embaixo as duas linhas, coloca aqui, que você muda para localhost, copia aqui, já, manda para cá também, pronto, só isso aqui que a gente esqueceu, pessoal, salvou, reinicia, é, vai com o botão esquerdo de cima, de cima do amp-serve, aí perto do reloginho, e clica em reiniciar todos os serviços, aí, você só esperar aqui ficar verde, só um minutinho, pronto, indo lá no localhost, agora, se atualizarmos a página, vai carregar a página padrão, que é essa, essa é a do localhost, então, está resolvido, a gente precisa, aqui, ó, informações do PHP, do PHP admin, seus projetos e tal, esse aqui foi o projeto que a gente criou no vídeo anterior, mas, iria fazer uma alteração, iremos fazer uma alteraçãozinha, que irá ser desenvolvimento.php.com, né, para ficar compatível com a URL aqui em cima, aqui, é, agora, se digitarmos, www.desenvolvendo.php, carrega no aborço o projeto, sem um www, também carrega, e localhost, carrega o que tem que carregar, então, agora, está perfeitinho, podemos ir para o que interessa, fechando aqui, bom, pessoal, e aproveita aí, né, se estiver sendo útil às aulas, é, clique em gostei aí, adicione aos favoritos também, e se possível, se inscreva no canal aí, irá ajudar o projeto, e adiante. É, agora, se não estiver sendo útil para você, não precisa clicar em nada não. Então, o localhost, o localhost, é, corrigido agora, né, acrescentar detalhe, vamos estruturar o diretório do projeto, então, o diretório do projeto será onde? O Anis Explore, será dentro, aqui, esse aqui, a gente podemos deletar, foi só de exemplo da aula anterior, e vamos criar o diretório real, do projeto mesmo, então, é, você pode utilizar, fechar aqui, você pode utilizar essa IDE, não te pede mais mais, mas, como eu disse, né, eu irei utilizar o CodeLobster, que até expliquei aí no vídeo, como, como, baixar ele, na versão gratuita, e vou deixar, a, esse link aqui, na descrição, do, desse vídeo que eu estou gravando, para que vocês possam acompanhar aí direitinho. Então, vamos lá, abrindo o CodeLobster, então, nós criamos o, 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 virtual, o, virtual host, estruturamos o diretório, vamos estruturar o diretório agora, aí, vou parar essa videoaula, e na, 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 na próxima, finalizamos a conexão de modos de dados, e incrementamos o upload. Bom, o CodeLobster carregado, nós vamos criar o, projeto, então, aqui, ó, criar um projeto, criar, um novo, já está marcado criar um novo projeto, a pasta, é onde instala o AMP, então, o AMP, www, ok, abrir, ok, marcar aqui, para poder, já chamar o nome do projeto, na frente, aqui, automaticamente, então, entra, entra com o nome do projeto, vai entrar aqui, então, será, desenvolvendo, php.com, ok, para mim está aparecendo isso aqui, mas para vocês não irá aparecer, não, é porque eu instalei no diretório, depois, troquei, a, a, unidade de diretório, no Windows, a letra do diretório, aí está dando isso aqui para mim, mas para vocês, aí não irá aparecer isso, não, para mim aqui, sim, ok, então, nosso projeto está criado, se formos aqui, ó, eu estou aqui já, está vendo, desenvolvendo.php.com, e esse é o arquivo, você sempre tem que chamar ele, para carregar seu projeto, lá no, no Code Lobster, vou fechar ele aqui, ó, mostrar para vocês como é que fecha, que é fechar projeto, e, vou carregar agora, abrir o projeto, então, indo lá, onde foi instalado, onde foi criado, desenvolvendo.php.com, é esse arquivo, você tem que sempre executar, a extensão dele, ó, dele, clpprj, então, está aqui, bonitinho, e agora, o diretório, o projeto criado, agora, estruturar o diretório, será o que? criar uma nova pasta, criar uma pasta, vou dar o nome de requer, dentro dela, nós iremos colocar, pasta JavaScript, pasta imagem, vídeos, class, então, no momento desse vídeo aqui, será só a class, então, requer, mais uma dentro, aqui é a raiz do projeto, aqui é a pasta, e dentro dessa pasta, criar uma nova pasta, que ia chamar, class, então, imagens, vídeos, tudo, ficará dentro dessa pasta aqui, e dentro dessa pasta aqui, vamos criar o arquivo PHP, então, criar um ficheiro, PHP, terá o nome de que? da conexão do banco de dados, então, é com, DB, pessoal, quando você vai criar um arquivo, que não é PHP, que não é classe, a nomenclatura, você pode criar normal, até com letra minúscula mesmo, e ponto PHP, mas na classe, eu gosto de utilizar dessa forma, e tem-se, usa-se, a nomenclatura, sempre aqui, a classe, para diferenciar, quando o arquivo é classe, e PHP normal, para facilitar, o desenvolvimento, é aconselhável, utilizar dessa forma, então, criando um arquivo, e agora, vamos criar, nossa conexão, é, diretório criado, vou dar uma, uma pausa aqui, porque se for criar a conexão agora, e a função upload, esse vídeo irá ficar cumprido, e minha internet, não está muito boa, para ficar upando o vídeo grande não, Obrigado.